e olha isso gente rapaz meu deus do céu tá onde vai tá desse jeito aí olha só que dó olha gente ontem também depois que passei um sapucaio ali também no rio de janeiro tava desse jeito aí ó o fogo lambeu até na beira do mato da água no rio ali até na beira da água o fogo foi tá doido boa tarde gente boa tarde boa tarde vamos passar aqui por um rio o cascão diz que é rio tietê nós estamos depois de depois de São José passar pela polícia rodoviária penápolis 37 olha gente que riozão tietê aqui é bonito hein eu não vou conseguir ver passar aqui olha aqui olha gente que linda a ponte olha isso água azulzinha e riozão hein é como o cascão falou e já passa lá em São Paulo já acabado coitado morto de sujeira poluído olha lá na beirada lá ó tem uns tem uma passarela que legal que legal olha que legal olha tem 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 um tem uma casa na beira lá do rio ó tem um lugar tipo pra festa lá também que massa viu olha aí tem uma passarela que lindo olha as belezas da natureza olha as belezas da natureza olha as belezas da natureza olha tem lugar de comer aqui na beira do rio ó barracas tem umas casas olha ali quanta casa tem ali ó uma do ladinho da outra ó tudo na beira do rio aí ó tá vendo aqui deve ser fazenda né ou já foi sei lá a um o o e o o o o o Vamos andar a mão cadinha Ainda falta Uns cento Falta uns cento e quarenta quilômetros Pra gente Chegar no nosso destino Falta o paraíso Então Vamos arrochar a mão um pouquinho ali Beleza? Se quiser aparecer coisa mais bonita A gente volta Gente, chegando aqui no destino Valparaíso Tô perto da casa da Joelma Eita lasqueira Perto mesmo Andradina, Mato Grosso do Sul Tô pertinho E ela mora bem Não sei se é ela Ela é a mãe da Josi A Josi tá ali Bem pertinho aí Mais um bocadinho Que nós ia se ver Olha que movimento essa rua Uns buraquinhos aqui Desta Meu arla tá miando Vou ter que colocar a arla Ela tá mais perdida Que cego em tiroteio Estão caçando a usina Gente Estão procurando aqui O caminho da usina Eu acho Univalem Acho que chegamos Ajinomoto Andamatina Aí você viu aí O nome Estamos passando a cidade Do pé junto Carnal Nossa Eu tô com a cara Parecendo que Você tá doido Não vou nem falar O que eu pensei agora Eu me lembro Minha perna tá doendo O Cascão comprou Um remédio ali Pra ele Pro dente Me deu uma cartela E eu tomei Me viou bastante A minha perna Eu não tô rastando A perna mais Mas É Melhorei bastante Mesmo Mas ainda tá doendo Olha que panguelão Que podaço 200 milhões por hora Pode largar o pé Aqui pode largar o pé Largar o pé Mesmo Entendeu a placa De sinalização Nosso triáter Tá vazio Bando de marcha Para a varã Colar o pé Uma Tímida Sinalização A Toc 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 Ou Toc Meu Toc Tá lasqueira, caiu foi tudo agora, agora você vai ficar no chão, o telefone despencou aqui do vidro, tomara que não quebrou, é as gambiarras, tá doido. Tchau. 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 Graças a Deus. Glória a Deus, já chegamos. Graças a Deus. Tchau. Nem acredito. Ai pai. Olha as vãs, tá tudo aí esperando pra buscar os... A calor da vista não vai, meu amigo. Tomar o remédio em cama. P2. Tem que acordar amanhã, 9 horas da manhã. Porque minha carga é só pras 11 horas. Que hora que é pra minha carga, meu amor? Que hora que é a minha carga, tá sentada? Amanhã, 11 e 20. Tá pois, o cascão é cedo e eu sou de tarde. Então eu posso dormir até umas horas. Vou tirar o atrasado. Aí ó, chegamos. Chegamos, gente. Então daqui, pra frente. Acabou. Agora que eu vou jogar de ré aqui, que os caras estão atravessando aí. Vamos esperar aqui. Tá bom? Então... Beijo, beijo, beijo. Mas fica por aqui. Amanhã é nóis. Vamos passar o Rio Tietê. Vamos passar o Rio Tietê. Mostrar essa beleza pra vocês. Ai, que lindo. Os meninos estão falando. Bem que podia ter um restaurante aqui na beira pra gente almoçar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vem a cá ver o rio. Gente, olha, o Rio Tietê, ó. Olha isso. Quem disse que esse rio passa dentro de São Paulo, né? Olha lá. Tem um lugar bonito ali na lateral. Olha isso, gente. Olha isso. Água azulzinha. Quem disse, né? Que isso aqui é o Rio Tietê. Que lá dentro de São Paulo ele tá morto. Olha. É muito lindo, né? Ai. Na retaguarda, metralha. Cascão. Todo mundo junto e reunido. Que lindo! Rio Tietê. As pessoas podiam... Meio ambiente aí. Poderiam... Tratar o Rio, né? Dar vida ao Rio Tietê de novo dentro do São Paulo. Tirar aquelas esgotaiadas, lixaiadas lá de dentro. E dar vida àquele rio de novo. E as pessoas se conscientizarem e ajudar a manter o rio limpo, né? Vivo. Porque olha aqui... Como que ele é aqui. Que dó. Dá dó. Ah, voltamos aqui. Eu acho que é aqui. Eu acho que eu tô certa. Eu dei uma errada hoje cedo ali. Ai, gente. Fizemos o carregamento. Né? Passamos... Aqui no Tietê, o dia que nós foi ali pra Val... Val Paraíso. Fizemos o carregamento. Cheguemos ontem lá. Fizemos o carregamento. Hoje cedinho. Eu... Cascão era pra... As oito e meia. E eu onze e meia. E daí... Hoje nós dois entrou, carregou junto. CTE já saiu. Nós já estamos na estrada de volta. Aí... E tem um negócio daquele povo der. Eles multam. Eu acho que eu levei uma multa daqui de novo. Daqui de São Paulo. E daí peguei uma banguelona assim ó. Deixei sortar um pouquinho em 95. E eu acho que foi a multa pro meu bus. Tá entendendo? Daí... Eu... Nós carreguemos ali... Né? Já falei que aqui na retaguarda tá o... O... Metralha. Depois o... Cascão. E nós estamos sentindo a Bahia de novo. Aí... Acho que a minha rota agora é por... Uberlândia. Uberlândia. Gi... Vou buscar a minha coruja, viu Gi? A Gi ontem mandou uma... Uma... Uma mensagem pra mim antes de noite. Que diz que... Tinha ido... Num lugar lá em Uberaba. E tinha visto uma coruja. Uma coruja que tinha até asa. Ela falou... Vivi, eu não me aguentei. Comprei pra você. Eu falei... E ela queria mandar no meu endereço. Eu falei... Não, segura aí. Segura aí que é minha rota, né? Vamos se conhecer. Eu vou pegar a coruja na sua mão. E ela tem um boné comigo ali ó. Que eu comprei lá na 10 mil acessórios em Sinop. E o boné dela tá comigo aqui. Guardadinho. O dela. O da Natália de Camaçari. O da... Andria de Limeira. Onde eu passei ali. Passei. Eu esqueci, Andria. Porque senão... Eu tinha deixado pra você. Ou eu tinha feito um... Um esforção mesmo de parar. Mas vai dar certo. Vai dar certo. A próxima dá certo. A gente se vê. E... Daí... Tem um outro inscrito também. Lá em... Em... Em Uberlândia. Pra gente conhecer. Vai dar bom. Nós estamos meio... Com pressa aqui. Eu e os meninos. Por quê? Porque os meninos estão doidos pra ir pra casa. Né? E eu quero ir lá em Salvador. É... Conhecer aquela família do meu avô. Né? Então se a gente tiver sábado de tarde lá. Se domingo eu vou pra Salvador. Vou lá pra casa da família. Lá conhecer toda a família. Então nós estamos com esses planos. Entendeu? Mas vamos ver o que que Deus prepara aí pra frente. Nosso caminho. Né? Hoje eu fui escovar os dentes. Arcária dentária. Vi um pneu ali que tá meio que raspando também. E eu tô achando que pode ser folga no cubo. Não sei. Aí... Só que aqui onde a gente tá passando não tem. Em oficina não tem nada. Aí o... O Corujão já pediu reserva. Aí eu vou parar ali pra poder abastecer. E já quero ver também o problema que tá no pneu ali. E outro, né? Na verdade é outro agora. Aí... Vamos fazer uma manutençãozinha dele ali, ó. Pegar descendo daí. Tá bom, gente? Vou virar a mão um pouquinho pra vocês. Que agora eu descobri no telefone que eu posso virar pra frente e pra trás sem eu ter que mexer no telefone. Sem eu ter que sair da tela. Entendeu? E eu tô adorando isso. Só não tá melhor porque tô nas minhas gambiarras ainda. Nilson, socorro! Nilson, socorro! Socorro com o meu suporte. Porque tá difícil. Tá tenso gravar a janelinha. Não tem como. Então tem que gravar um pouquinho. Pra mim um pouquinho mais nada. E assim nós vai se ajeitando. Que agora eu descobri essa funçãozinha ali. Né? É bom demais. Eu não preciso sair do vídeo. Entendeu? Eu só aperto um botãozinho ali e ela vira pra frente e eu vou pra mim. Tá? Aí tamo indo correndo tudo aqui pra ver se nós chegamos lá em Camaçari amanhã. Tá bom, gente? Vou virar um pouquinho de seis pra frente aí. Ó, o Cascão tá falando. Cadê os postos? Eu preciso de um posto e de uma oficina. Tudo junto. Vamos matar dois coelhos com uma paulada só. Já abasteço e já mexo no rodado ali também. Ai, ai. Eu tenho que fazer marcha. Vou pedir break. Vai embora. Passa e vai embora. Passa não. Tá na hora, mas não. Tchau. Não é? Cão. Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto